Ai, ai, precisa copiar não, só pedir o projeto Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí, viado Aquela escena, né? Se roubar o bicho, fudeu Você está escutando só Copa Chapa, é, não pode não, é, só lançar aberto, é É, me meter de santinha, pra nós que é safado O DJ passou a visão que te pegou ontem de quatro Na casa em construção, que tem aqui do lado Olha seu joelho como tá todo ralado Olha seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do amigo que te pegou de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do amigo que te pegou de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do amigo que te pegou de quatro DJ que me falou que vai estourar minha checa DJ que me falou que vai estourar minha checa Vai, 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 vai estourar minha sereca Vai, 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 vai estourar minha sereca Vai, 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 vai estourar minha sereca Vai, 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 vai ela Quem manda? É nós Comédia Eu não posso passar, ela não pode me ver, ela tá querendo Eu não posso passar, ela não pode me ver, ela tá querendo Vem pra cá pro braile funk, que o bom te pega bolado Vem pra cá pro braile funk, que o bom te pega bolado Você tá com a piroca de frente? Paga a piroca de lado Paga a piroca da puta Obrigado que essa menina vem toda semana e quer se aproveitar Avistando a tropa de marola, ela tenta de tudo pra se aproximar Os amigos subiram o balão e falaram pra ela experimentar Te sabotando, já era, vai rodar Desce na piroca e sobe devagar O chefe em visão de falar que tá muito bom O N.C. Gohan que vai te sabotar E tu vai perder hoje na honra do balão É só examinar, ela é toda, não para de se vencer É só examinar, ela é toda, não para de se vencer Nada que quer, ela quer subir Nada que quer, ela quer descer Nada que quer, ela quer subir Nada que quer, ela quer descer Se roubar o bicho, fudeu Pode copiar essa porra pra você, vai Copia, pode copiar Pode ficar pra você, copia Eu gosto quando tudo é rebolando Por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tudo é rebolando Por cima da minha pica Vai menina Vai menina Quebra por cima Vem por cima Vai menina Quebra por cima Vem por cima Vou de quatro rebolando Jogando a bunda da tua piroca Vou de quatro rebolando Jogando a bunda da tua piroca Bota, bota x2 Na minha foto Bota, 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 b Esse é o DJ Nicão, botando no seu cu Com o pescoço sem osso, filho da puta Essa é a tropa, essa é a tropa que come várias bucetas Essa é a tropa, essa é a tropa que come várias bucetas Essa é a tropa, essa é a tropa que come várias bucetas Essa é a tropa, essa é a tropa que come várias bucetas Meio da prostituição, pras menina foguenta As piranhas chegam aqui, já sabendo o esquema O piranhas tu tá com tesão, o piranhas tu tá com tesão Mata essa vontade com a tropa do patrão O piranhas tu tá com tesão, o piranhas tu tá com tesão Mata essa vontade com a tropa do patrão Eita caralho, caralho, etapô Eita caralho, caralho, etapô Sou safada, sou cachorro, gosto muito de uma rola Eita caralho, caralho, etapô Eita caralho, caralho, etapô Sou safada, sou cachorro, gosto muito de uma rola